Ei, Minas Gerais, essa vinheta vai demorar dois anos. A MN tá morrendo de rir com ela lá, né não? Por que você tirou o microfone? Não, porque você tá me apertando. Você passou 40 minutos. Não, porque tá apertando, sabe o que é? Aí vem o Stalys e você fala que tá apertando. Stalys tá apertando? Não, não, não. Sabe o que é? É que tá ele, o Fael, no Titanic, e um tá apertando o outro. Não fala assim do meu atlético não, tá? Aí, ó. Fala assim do meu atlético não. O Leopoldo Siqueira, muito boa tarde. Boa tarde, Stalys aí. O que que foi que o Dadá tá falando? É, vou botar essa música aí, ó. Eu tô lá, mano. Olha onde eu tô. O Dadá, eu tô lá, ó. Ô, 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 Leopoldo. Hã? O Américo, tudo bem, meu velho? Tudo bem, obrigado a Deus. Como é que foi o final de semana, Stalys? Aqui, diz a Isadora. A Isadora falou que ela se conhece de doido. Vamos ligar aqui, então. Leopoldo, boa tarde. Boa tarde, Stalys. Prazer falar comigo. Prazer todo meu. Dadá Maravilha, muito boa tarde. Boa tarde, Stalys. Tudo bem, meu lindo? Não tá bem, não. Por causa de quê, filho? Ah, porque num gato em cima com... Que chugou com 10. Ô, Leopoldo, prazer falar comigo. É, não, como é de doido mesmo que tá. Você voltou já? Aqui. O prazer é todo seu. Vamos conversar de novo, vai. Roda a vinheta do alerta aí, vai. Tá muito doido esse negócio. Vamos. A melhor tarde do mundo pra você, Leopoldo, Siqueira, Valteróis de Esporte. Vamos lá, Leopoldo, muito boa tarde. Vamos pra você falar com o amigo. Ah, sim. Vocês entenderam comigo? Amigo. É intriga da oposição lá embaixo. Dadá Maravilha, boa tarde. Boa tarde, Stalys. Eu quero... Toledo, boa tarde. Boa tarde. Vibrante. Boa tarde, Stanglin. Gravata. Muito obrigado. Você está homenageando o Cruzeiro hoje com essa gravata azul. Então eu vou homenagear o Cruzeiro duas vezes. Me dá... Me põe pra mim, pode ser tela cheia, o gol do Cruzeiro. Coloca pra mim o gol do Cruzeiro, por favor. Vamos homenagear. Isso. Sassá. Sassá. A pergunta é muito simples, Leopoldo. Você acha que o Sassá teve o seu dia de dadá nesse gol? Sassá Maravilha. Não é verdade? Sassá Maravilha. Porque ele chutou com a bola, acertou com a perna e acertou com a outra. Não é verdade? Olha lá. Isso era normal um dadá. E detalhe, né? E detalhe. Os dois são feios pra dadá. Não, mas eu tô... Toledo, você que é um cronista, realista, nosso coelhão, três balar em Tubana, que é o time feio do Paraná, mas você acha que ele teve... O Sassá teve o seu dia de dadá? Não, o Sassá é bem parecido com o dadá. Assim, nesse aspecto de ser meio atabalhoado e dar sorte, né? Entendi. Então, ele tentou fazer uma coisa, deu certo com a outra. Bola entrou, tá valendo, né? O dadá não é bom de bola? Não, não era bom de bola. Não, o dadá, ele era exímio goleador, né? Sim. Mas não era craque. Mas, como ele mesmo diz, feio é não fazer gol, né, dadá? Exato. Quem era o craque do Clube Atlético Mineiro na época do dadá? Humberto Ramos, Lolo, Odaí. Ele era o chassá do Humberto Ramos. É, o cara jogava muito. Ele que é o Humberto Ramos. Pra diretor, pra porteiro, pra treinador, pra diretor. Agora, desde a área, era dadá maravilhoso. Não, desde a área eu fui o melhor do planeta. Não, não. Eu não tenho dúvida. É isso não, pô. A samba tinha um cavadinho. Até o sonho que ele teve, né, que ele foi jogar pro time do céu. Exatamente. Porque, né, o time do céu contra o time do inferno. Tá, mas perdeu dois a zero pro inferno. Dá pra contar isso. O time do inferno tá ganhando dois a zero. Aí, Deus te amou da maravilha, Jesus Cristo com a dez. E ele ainda foi o melhor em campo. Não, 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 hein? Ele levantando os braços, ele pode levantar os braços, não, né? Quando de quê? Mas depois eles puxam e chegam aí. Olha aí, dá pra... Tá vendo? Tá na hora, não. Tá na hora, não. Tá na hora, tá na hora. Obrigado, Embarcada Maravilhosa, dos melhores do Brasil. Essa alegria que contagia, Minas Gerais, contagia a mim, contagia a você. A melhor tarde do mundo pra senhora, minha querida amiga. Muito obrigado ao senhor, meu querido amigo, pela companhia, pela audiência. Eu sou Stanley Guzman, esse é o Alterosa Alerta, depois do Alterosa Esporte, que hoje, graças a Deus, pela manhã, já estivemos juntos a partir das sete horas. E se Deus quiser, amanhã também, eu estaremos aqui, eu e minha equipe. Obrigado, meu Deus. Obrigado, TV Alterosa, grupo de redes sociais, obrigado a minha equipe toda por estar me dando esse presente. Mas, no programa de hoje, você vai ver que o preço da carne subiu, minerada. Tá tudo mais caro. Os cortes de boi, porco e até o frango estão mais caros. Muitos comerciantes colocam a culpa na greve dos caminhoneiros, já já eu mostro pra você essa reportagem. Mas você, achou, já sentiu no bolso aí? Rafael Martins foi fazer aquele churrasque aí no final de semana e já não tinha mais o pichulezinho, né amigo? Não tinha não, viu Stanley? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu agarradíssimo. Eu agarradíssimo. Com certeza. Mas, por que desse semblante, assim, mais cansado? Foi porque você acordou mais cedo? Hoje? Hoje nós acordamos mais cedo, né? Você me tirou da cama mais cedo, Stanley? Cinco horas da manhã eu já tava caindo da cama pra poder tá aqui ao vivo às sete horas da manhã. Você me mandou pra um frio de lascar na praça da estação. Eu tava rachando o beijo lá de tampirinho e agora nós estamos aqui, meu filho. Rafael Martins tá no comando da nossa rede social. Pequeno, tá vendo aqui o zóio pequeno? É, a Isabela chegou até e falou assim, mas o Rafael abriu o olho. Não tem jeito, não tem jeito. A bocheja tá ficando grande. Aí vai apertando o zóio. Tem abraço pra mim aí lá de Ipaba. Tem abraço lá pra Ipaba. Um abração pro meu amigo Gibson lá de Ipaba, pro papai dele, pro Robson da farmácia, pro Luciano, pro Geraldo lá do time de futebol da cidade. Todo mundo feliz lá, viu, com o nosso Alterosa Alerta. Então deixa eu te dar uma outra notícia muito importante pra mim e pra você. Vamos lá. Nós estamos no facebook.com barra Alterosa Alerta. Interagindo com os nossos internautas. É. Daqui a pouco a gente começa a ler participação já. Participações. Tá aqui, ó. E Everson vai me dizer agora, também estamos transmitindo pelo Youtube. O canal do Youtube do Alterosa Alerta. Maravilha. Então eu conto com todos vocês e quero muito em breve já transformar o Youtube, sim, no nosso canal oficial de comunicação fora da sua TV. Participando por lá, muitos prêmios, muitos sorteios que teremos a partir da semana que vem, tá, minerada? Vamos lá. Quer falar com a gente? Mas vamos quebrar o WhatsApp igual nós fizemos semana passada? Então vamos. Tá aqui, 319-9752-0869 é o telefone que você fala comigo e você vai ver também que dois caminhoneiros se envolveram em uma briga de bar, de bar e um deles acabou espancado até a morte. A gente, a vítima ainda chegou a ficar uma semana internada. Briga de bar. Tiro, porrada e bomba. Olha lá. Olha que loucura. Não, não é o jeito de falar. Tiro, porrada e bomba. Sururu formado, como diria meu querido Ricardo Carline. Sururu formado. Gerou a morte. Rapaz, hoje de manhã cedo eu contei pra vocês. O nego tava brigando por causa de cartela de ovo. Hein? Por causa de cartela de ovo. Minha querida Daniele, esposa do Zé do 502, a do Quaresmeira, falou comigo e disse ele, cheguei pra comprar uma cartela de ovo e me obrigaram a levar ela toda. Não queria... Tá certo? Que os caras quebraram os ovos tudo. Vou mostrar pra você também aqui um pouquinho também, tá? Mas vamos lá. Me preocupa, me preocupa muito a fragilidade com que a nossa rotina está embasada. Quando não é assaltos a banco, é explosão de caixas eletrônicos. Um abraço grande pra minha querida amiga Jusceline Cumpel, falando sobre esse assunto, inclusive nas redes sociais dela, sobre diferença de formação de quadrilha. Enfim, muito bacana o posicionamento dela. E ela me alertou pra isso. Quando a gente não tá falando de explosão de caixa eletrônica, estamos falando de assalto a banco, estamos falando de sequestro de gerente de banco. Estamos falando de assaltos em série, homicídios em série. Mas ainda ninguém me explicou qual é o motivo dessa série de ataques a ônibus. Acreditem, em 17 cidades mineiras em menos de 24 horas. E esse episódio mobiliza a polícia em todo o estado. Só que na Grande BH, um ônibus foi incendiado na região noroeste. Teve uma tentativa também no bairro Santa Mônica e na cidade de Santa Luzia. A reportagem da competente Etel Corrêa, você acompanha comigo agora. Essas imagens são do ônibus da linha 1505, que foi parcialmente incendiado no ponto final. O motorista contou à PM que havia acabado de parar o veículo quando foi abordado. Segundo ele, três homens, que estavam em duas motos, mandaram que ele descesse. Jogaram combustível e atearam fogo ao veículo. Depois fugiram. O coletivo teve alguns bancos queimados. Mas o motorista conseguiu evitar que as chamas se alastrassem, usando um extintor. O atentado foi por volta das quatro e meia da manhã. Este ônibus de turismo também foi alvo de criminosos. Por volta de uma hora da manhã, vizinhos ouviram o barulho. Eram os vidros sendo estourados. Os bandidos, então, atearam fogo lá dentro. As chamas incendiaram a cabine do veículo. Parte aqui dos vidros foram atingidos. E olha só, muita fuligem no local. Informação que o motorista nos deu é de que uma vizinha, depois de ouvir o barulho, então, chamou na casa dele. Segundo informações dessa testemunha, os criminosos estavam em uma moto de 300 cilindradas vermelha. Eles fugiram sem ser localizados. Rapidinho chegou muita viatura, deu apoio. O bombeiro veio rápido também, veio muito rápido. O sentimento agora é de prejuízo mesmo. Graças a Deus não teve vida nenhuma, né? O ônibus fica na rua desde que foi comprado por Wagner há dois anos. E era a fonte de renda do motorista que ficou no prejuízo. Tem que esperar o especialista mesmo, o rapaz da profissão, para ver o que ele tem que fazer. A mão de obra, materiais. A menos de 4 mil, acho que não fica, não fica não, porque só o parabriso é mais de mil, uns 1.500 reais. A gente é pequeno, né? A gente está trabalhando para sobreviver, né? Porque é sobreviver mesmo, né? Esta vizinha está preocupada com a onda de incêndio sem motivação esclarecida. Está preocupada com o carro do meu gênero. Eu não, do meu gênero, né? Está na rua. Aí eu falei assim com ele hoje, para ele pôr a van para dentro do quintal lá em casa, porque senão eles vão pôr fogo nela. Ainda não pôs ainda de sorte. Vamos fazer o seguinte então. Rafael Martins atualiza para mim a situação do Triângulo Mineiro. Foram vários ônibus queimados lá. Pelo menos cinco ônibus, Stanley. E a informação que nós temos da polícia militar é que esses ataques começaram no fim da tarde de ontem, no início da noite. Nós temos imagens aí que acabaram circulando nas redes sociais. Veja você, né? A altura das chamas, a fumaça muito densa, né, Stanley? Que acabou chamando muita atenção na cidade de Uberaba e também em Uberlândia, onde aconteceram esses ataques. Pelo menos cinco, como nós dissemos aqui. Os vídeos e os relatos de moradores, Stanley, se espalharam pelas redes sociais. E teve também uma agência bancária invadida lá em Uberaba. E os bandidos colocaram fogo na área dos caixas eletrônicos. Mas as chamas foram controladas pelos bombeiros, Stanley. Está aí, Rafael Martins. Eu quero, antes de mais nada, pedir a você que atualize para mim as nossas redes sociais, a participação do time de mineiros aqui na melhor de Minas Gerais, a TV Alterosa, a TV que o mineiro vê. Exatamente. Muitas informações, muitas pessoas aqui, os nossos internautas, dizendo que as notícias voltaram ao normal, que o noticiário voltou ao normal, Stanley. Isso é muito grave, né? Quando você começa a dar notícias de violência, de polícia, e a gente é classificado como um noticiário que voltou ao normal, isso é muito preocupante, né? É, do ponto de vista da nossa realidade atual, né? Ô, Rafael, e me estranha esse fenômeno de ataque a ônibus, ataques a ônibus, não ter uma origem definida. Está certo que são muitas variáveis, mas dessa vez a motivação qual é? Porque eu não estou me lembrando aqui agora de rebelião em presídios, de morte de nenhum bandido. Mais uma vez, a gente vê o crime organizado se orquestrando, né, Rafa? Nesses casos do Triângulo, Stanley, ainda não há suspeitas, né? Não foram deixados bilhetes, como em alguns casos acabam acontecendo, informações anteriores, né, desses ataques. Enfim, as investigações agora vão prosseguir no Triângulo Mineiro para apurar esses cinco ataques. O Rafael vai segurar pra mim aqui, porque vários veículos também foram incendiados em oito cidades do sul de Minas. Os crimes ocorreram em menos de 24 horas. A polícia militar registrou ocorrências em Varginha, em Alfenas, em Guaxupé, em Pouso Alegre, em Itajubá, em Passos, Poços de Caldas e em Monte Santo de Minas. Em Cruzilha, também no sul de Minas Gerais, não houve incêndio, mas bandidos dispararam tiros contra o quê? A fachada da delegacia de polícia civil da cidade. Em Itajubá, um bilhete deixado por bandidos aponta problemas em presídios. Segundo a PM, a carta é assinada por uma facção criminosa paulista, Rafael Martins, com atuação nacional. Nacional. Gravíssimo, né, Stanley? O crime é organizadíssimo, meu velho. Exatamente. Tá assustando muito aqui os nossos internautas. A nossa amiga Paola de Viçosa, que tá acompanhando o nosso alteroso alerta lá também. Bem-vinda, Paola. Abraçando Viçosa. Tá aqui impressionada com as notícias desses ataques, viu, Stanley? Tá, agora vamos fazer o seguinte, Rafa. Vamos dar um tempinho nessas denúncias e vamos partir pra poliçada. Vamos ouvir o que o Major Santiago fala sobre isso. Meu querido porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, a polícia investiga essa série de ataques em todo o Estado. 17 cidades foram alvo dos caminhoneiros, dos criminosos caminhoneiros. Dos caminhoneiros. Os criminosos. Ô, Tiago, ó. O tambor não parou ainda, não. Vou parar. E aqui, fechado com o Todo-Poderoso, tá certo? Então volta aí pra mim. Eu vou explicar pra vocês o seguinte. Eu tenho cobrado isso sempre. Eu preciso, a gente precisa ter a sensação de que as coisas estão correndo no trilho. Mas, infelizmente, ninguém falava de queima de ônibus de anteontem pra ontem. Agora, hoje, amanhecemos com essa notícia. E a polícia, sim, investiga essa série de ataques em todo o Estado. 17 cidades foram alvo dos criminosos em menos de 24 horas. E já tem gente presa. Vamos ouvir. Nós temos facções criminosas atuando no Brasil. É importante frisar que esses ataques não aconteceram somente em Minas Gerais. Aconteceram em outros estados da federação. Temos a informação do Rio Grande do Norte, São Paulo. Quer dizer, não foi uma ação direcionada a Minas Gerais. Em Minas, a polícia militar deu o recado imediato e conseguiu, já contabilizando, 30 conduzidos e desses 30, 8 maiores já foram flagrados pela polícia investigatória e um adolescente também já foi feita a apreensão dele. Claro e evidentemente que circularam vários áudios na internet determinando uma possibilidade de ligação com facções criminosas. Agora, a investigação é quem vai dizer efetivamente o envolvimento. Temos um caso, por exemplo, do que nós chamamos de espelhadores. Tivemos um caso em Alfenas, em que o indivíduo joga um coquetel molotov numa viatura estacionada, engarajada. Por quê? Porque ele foi preso na paz da tarde, nada tendo a ver, em tese, com a proposta inicial. Então, agora, a investigação é quem vai ditar se realmente esses áudios correspondem aos ataques que foram efetivados. Eu vou convidar você mais uma vez, um abraço muito grande. Eu estou falando isso para ver a capilaridade do programa Alterosa Alerta, sobretudo nas redes sociais. Minha querida amiga Érica Goulart, dona da Budega Goulart, lá em Mendoza, assistindo a gente pela rede social. Minha querida amiga Érica, está aí. Você está vendo BH, ela é daqui, do Brasil, está assistindo lá na Argentina. Está vendo aí, Érica? Está acompanhando a gente agora pelo YouTube também, nosso canal no YouTube. Vá até lá, por favor, nos acompanhe lá. Mas a Érica está dizendo o seguinte, Stanley, olha a dificuldade que nós temos de pensar o Brasil. Olha a dificuldade que nós temos em investir em projetos básicos no Brasil. que se você contrata uma pessoa extremamente capaz, mas que mora, por exemplo, lá em Ribeirão das Neves, e se esse problema com os ônibus acontecem lá, ela não chega aqui. Né, Bolinho? Aí não é a falta de competência da pessoa, nem é o problema do contratador, não, do contratante, não. É justamente o custo Brasil, do ponto de vista da segurança pública, ou da insegurança pública. O que nós queremos? E aí eu quero perguntar a você, o Rafael Martins vai pegar pela rede social, o que é que você quer do próximo governo? O que é que você quer do próximo presidente da República? O que é que você quer dos próximos legisladores do Brasil? O que é que você quer? O que é que você espera? Porque nós só não podemos perder a esperança e fazer coisas para poder mudar a realidade que nós temos hoje. Sabe por quê, Minas Gerais? Porque quando alguém espirra lá no Nordeste, Rio Grande do Sul fica contaminado. Eu provo isso para vocês. A greve dos caminhoneiros provocou o aumento do custo da carne para o consumidor. De acordo com a pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro, as famílias da Grande BH já estão pagando mais caro pelos cortes de frango, de carne de porco e carne de boi. Você sentiu já esse aumento? Eu fui comprar picanhazinha de sexta-feira e não consegui não. Põe na tela. No frigorífico, preços salgados. Teve um aumento grande em tudo. Não foi só a carne, não. Foi geral. O preço está desorbitante. Por exemplo, o torcinho que eu comprava aqui para Torres de 4 reais o quilo já foi para quase 7 reais. Isso é um absurdo, não é? De acordo com uma pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro em 38 estabelecimentos de Belo Horizonte e Contagem, as variações no preço da carne apresentaram um aumento significativo. Nos bovinos, a fraldinha foi a grande vilã, com variação de até 146%, com preços entre 14 reais e 98 centavos até 36 reais e 95. O assém pode ir de 11 reais e 99 centavos a 22 reais e 95, apresentando diferença de 91%. O frango também apresentou um aumento significativo. O quilo do peito resfriado vai de 5 reais e 49 centavos até 12 reais e 90, mudança de 134%. Já o frango resfriado apresentou 100% de variação. Nos suínos, as diferenças são ainda maiores. O quilo do lombo inteiro teve 154% de mudança, onde o consumidor encontra preços de 8 reais e 99 centavos até 22 reais e 90. A partir do momento que a gente teve as carnes retidas, o que aconteceu? Nós tivemos aí uma perda, principalmente no lucro do estabelecimento, do produtor, e com isso ele vai repassar essa perda para o consumidor final. A preocupação que a gente tem é que nas próximas semanas os preços ainda podem aumentar mais. Ruim para quem compra e também para o comerciante. Tivemos em negociação praticamente pessoal com os donos dos frigoríficos, até mesmo para que eles absorvessem um pouco desse aumento, porque inicialmente, após essa greve aí, nós tivemos um problema sério mesmo, até mesmo de venda. A solução do Eduardo foi diminuir na quantidade de carne, para não precisar alterar o cardápio. Em termos de comida, eu não troco pelo pior não, mesmo que eu compre menos. Esse aumento é reflexo dos 10 dias de paralisações dos caminhoneiros, onde cerca de 167 indústrias frigoríficas também paralisaram. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, aproximadamente 135 mil toneladas de carnes deixaram de ser exportadas durante a greve. E sobre o rumor nas redes sociais de que a carne que ficou parada nas manifestações iria ser colocada à venda, o comerciante desmente o boato. Essa carne é descartada. Primeiro porque não passa pela inspeção sanitária. Então isso é praticamente impossível, isso é boato de rede social e isso não acontece, não vai acontecer. Bem, eu não quero desmentir ninguém não, até porque eu vi pela minha realidade. Toda sexta-feira eu termino o meu alterose alerta aqui, o Vitão que é meu filho fala assim, pai, já passa lá o coraçãozinho de alcatra, pecinha pequenininha, que eu estava pagando 29,90, 32, 35, cheguei lá 49 reais. Eu vi isso. Então o repasse aconteceu sim. E não é que está errado não. Se o custo aumentou, tem que repassar. O problema é a origem, o motivo desse custo. E nem me venha colocar, nem me venha colocar a culpa no gesto dos caminhoneiros. Não me venha colocar a culpa no gesto dos caminhoneiros não. Acho que de um ponto pra frente, a paralisação passou a ser questionável. Até porque tivemos mortes fruto dessa paralisação. Assassinatos, pedrada, matando pai de família. Até domingo à noite, segunda pela manhã, ainda era suportável entender o que estava acontecendo. O movimento foi muito legítimo. Mas dali pra frente não. Então não me venham dizer que a culpa era deles não. Nós temos, estamos num país, peço licença pra falar, e falo sem nenhum remorso do que eu vou dizer. Estamos num país de oportunistas. Olha o que aconteceu comigo. Olha a diretora... Rafael, olha o que aconteceu comigo. Fui abastecer meu carro sábado de manhã, sem nenhuma fila. Não vou falar o posto, que só tem um nesse bairro. Sim. Lá num determinado posto aqui. Como tinha poucas pessoas na fila, e meu carro comportava uma quantidade maior de combustível, eu perguntei ao gerente do posto, abasteci 100 reais, e perguntei ao gerente do posto se eu poderia voltar, entrar na fila de novo, e reabastecer. Ele disse que não tinha impedimento nenhum disso. Até porque no domingo à tarde já estava liberado, abastecer por quanto quisesse. Tá? Então eu fiz isso. Cheguei na bomba, virei pro frentista e falei assim, amigão, completa pra mim. Considerando que, na pior das hipóteses, ele travaria no 100. Deu 89 reais o complemento. Mas eu já tinha, em nome da pressa, passado o cartão com 100 reais. Rapaz, e por cara me deveu 11 reais, me voltando, 11 reais de troco. Difícil, né? Esperei 40 minutos. Antes eu não tivesse abastecido de novo. É complicado, Stanley. Porque, não, não, peraí, a fila tá enorme, ó amigão. Mas tem 11 reais meu com você aí, meu velho. Você já experimentou perder um cartão de estacionamento dentro de um shopping? Não. É a maior burocracia do mundo, Stanley. Você tem que pagar 50 reais, dependendo do shopping. Você paga até 50 reais pra reaver o novo cartão de estacionamento por conta do seu esquecimento. Do carro que é seu. Do carro que é seu, do documento que tá na sua bolsa. E você tem que provar, ainda tem que pagar os 50 reais, 30 reais por um novo cartão, Stanley. Que é 5 vezes o preço do estacionamento cheio. Rafael, mas a cena que eu vou mostrar pra Minas Gerais agora, e graças a Deus, a gente chama daqui, o povo responde de lá. Nosso YouTube tá à disposição de todos vocês pra poder assistir e participarem. Mas em meio ao desabastecimento, Rafa, de alimentos nos supermercados por causa da greve dos caminhoneiros, um vídeo viralizou nas redes sociais por mostrar uma briga na fila de um estabelecimento. Rafa, três clientes discutem por causa de uma cartela de ovos. Nossa senhora. O caso aconteceu na última sexta-feira na minha querida Teófilo Ottoni, na região do Vale do Mucuri. O bate-boca teve início porque dois homens que estavam juntos pegaram todas as cartelas do produto que restavam nos supermercados e encheram o carrinho de compras. Você vai acompanhar comigo, Rafa? Vamos lá. É na tela do Alerta. Como é que tem um cara igual a pessoa que não é, Rafa? Respeita aí. Ué, qual é que é? É o respeito. Eu tô precisando de uma cartela, você vai pegar de uma cartela? Ué, o que é que você é? Eu sou eu. Nós somos dois. Eu sou eu. Então dá. Poupa as suas palavras que eu não gosto de ouvir. Poupa aí fora. Poupa aí fora. Você tá furando a fila também, dá desvento. Você tá furando a fila também, dá um problema. Não, aqui não. Vai tá... Poupa aí na fila. Pega ali, me dá um desgraço. Aqui no furacão. O que que tá acontecendo aí? Opa! Oi, oi. Ei! Pera aí, pera aí, pera aí. Oi! Opa! Oi, Dom. Viu, mano? Viu, mano? Tá correndo? Por favor. Eu quero... Eu quero... Rafa, a pessoa perde a ponta da corda. Com certeza. Perde o bom senso. É lamentável, né, Stanley? Sabe por quê, cara? Eu fico imaginando o seguinte. Se nós estivéssemos falando... Nada justifica. Nada justifica uma bestialidade dessa aí. Mas se nós estivéssemos falando de um insumo de primeiríssima necessidade... Oxigênio. O oxigênio. Ainda assim, a melhor forma de conduzir seria... Por favor, me ceda uma parte. Nós estamos todo mundo passando por um momento difícil, né? Eu preciso desse oxigênio pra poder respirar. Mas não, velho. Por causa de cartela de ovo branco, de granja. Exatamente. Olha isso aí. Então, o cara queima no golpe, joga tudo no chão. Aí atrapalha todo mundo, hein, Feliz? E agora, se vendo na televisão, né? Imagina como é que... O que é que passa na cabeça de um camarada desse, né? Que vergonha, né, Stanley? Ô, Rafa, e tem outra. Ele tem filhos. Claro. Tem família, tem vizinhos, tem amigos, né? Vai ser reconhecido pelas ruas como o intransigente do ovo. Com certeza. Né? Ah, mas qual... Ô, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tenho certeza absoluta, cara. Quem passou por tudo que você passou, você tá com seis, sete, oito cartelas de ovos aí. Me cede uma. Não é caminho mais curto, Rafa? É, com certeza. Chegou uma participação muito curiosa aqui no nosso Facebook, Stanley. Vamos lá. O telespectador participando conosco aqui, vou até mandar um abraço pro Silvio Kundum, lá de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Que beleza, rapaz. O Stanley, estão dizendo aqui o seguinte, que não aumentou o preço apenas no Brasil. Aumentou também o número de oportunistas no Brasil depois dessa crise. Ô, Rafael, aumentou sim, eu tava dizendo isso antes. Terra de Tupaciguara, terra de Josué Barroso. Aí, ó. Nosso querido jornalista, Josué Barroso. É amigo dele lá. É, terra de Tupaciguara. Dê um abraço em Josué Barroso pra nós aí, que tá no Triângulo Mineiro comandando. Se não me engano, um programa na TV Bandeirantes lá. Rafa, deixa eu fazer meu anúncio importante aqui e volto com você. Minas Gerais, vem comigo. O Paraná Banco traz exclusivamente para você, aposentado ou pensionista do INSS, a promoção consignado que vale ouro. São sorteios mensais com 50 prêmios de mil reais e um sorteio final no valor de um carro zero quilômetro. E o melhor de tudo, se você tem um consignado com o Paraná Banco, tranquilaço, você já está participando. Estão ali, eu ainda não tenho. Então, veja a sua necessidade, porque participar é fácil. Basta contratar o empréstimo consignado do Paraná Banco que você já ganha 30 números da sorte. A promoção vai até dia 31 de julho. Em BH, a nossa loja para atender você muito bem é na Avenida Afonso Pena 1001, no centrão da capital dos mineiros. Preferindo ligar primeiro para poder marcar o seu horário. O telefone é DDD 3045. Coloca de novo para mim aí. Baixa ele para mim aqui, que eu não peguei o telefone todo. 3045 7750. Aqui em BH. E em Santa Luzia, na Avenida Brasília, na Avenida Brasília, 1870, loja 4, no centro também. O telefone lá é 313268 5710. Obrigado ao Paraná Banco por esse carinho conosco aqui. Minas Gerais, hoje pela manhã, nós começamos a apresentar para você o Alterosa Alerta Manhã, o Alterosa Alerta Dose Dupla. Quero convidar a todos vocês para amanhã, às 7 horas da manhã, estar conosco novamente, estarem todos conosco. Porque é a atualização, é aquele jeito que você conhece, o nosso jeito singelo, igual um elefante, de tratar todos os assuntos. Eu recebi uma homenagem a um amigo, quero dividir com vocês. Roda para mim aí, fazendo favor. Meu querido Leandro Lima. Alterosa Alerta Alterosa Alerta Estrela em Guzmã e Rafael Martins Vão tomar café da manhã Juntos com você Agora é dose dupla Sete da manhã Meio dia e meia Se liga aí, Minas Gerais Vai! Alterosa Alerta Alterosa Alerta E junto a mim Boa, demais, Rafa. Alterosa Alerta A minha querida Dani Amanhã estaremos juntos novamente, atualizando você com as principais notícias do dia. Lembrando que especialistas estarão conosco, tirando dúvidas importantes. Hoje foi dia de tirar dúvida sobre direito previdenciário, sobre aposentadoria, principalmente sobre o LOAS. Doutor Marcos Sadeu esteve conosco, muitas, todas as respostas que chegaram, ele enviou e-mail agora para a minha direção, dizendo que já respondeu todas as perguntas. Então, gente, pode ter certeza disso. Ah, é um jornal? É muito mais do que isso? Porque nós queremos ouvir você e responder na medida certa. Rafael Martins, muito boa tarde. Alô, Minas Gerais, muito boa tarde para você, Stanley. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Que alegria, viu? Que alegria poder fazer parte desse momento do retorno do Alterosa Alerta às sete horas da manhã, Stanley. E eu vou te dizer, o Ângelo do bairro Renascença estava passando aqui de carro agora na avenida. Ele parou o carro dele aqui na Cinto Getobriano, desceu e veio parabenizar pela volta do programa, Stanley. Que maravilha, né, Ra? Está assistindo o Alterosa Alerta do celular, veio aqui cumprimentando, mandou um abraço para você. E é assim, a gente fica muito feliz, um abração para a nossa querida cidade de Ipaba, para o bairro Nossa Senhora das Graças, para o meu amigo Luciano e para o Geraldo, tá, Stanley? Tá feito, Rafael Martins, você está no comando das redes sociais aí, tá bem, meu irmão? Valeu, tamo junto. Nós temos mais uma alternativa para você, ordem do patrão, ordem do meu querido Zeca Teixeira da Costa. Alerta, a partir de hoje, você tem a alternativa de nos acompanhar também, você avisa os amigos, tem lá no YouTube, canal Alterosa Alerta, nos acompanhe. Vai ser uma honra ter você lá conosco, tem aquele íconezinho de compartilhar, você pode compartilhar o nosso canal no YouTube com os seus amigos de WhatsApp. Eu serei eternamente grato a vocês por essa gentileza, porque para mim, para o meu trabalho particular, é muito importante, né? Quer conversar comigo também? Mas vamos rachar o WhatsApp, vamos fazer parar igual se esteja na semana passada. 319-9752-0869. Eu quero que esse telefone sirva de apoio para as suas demandas. Mas me faz um favor, eu tenho um amigo aqui, eu vou pegar depois o nome dele. E a minha querida Nayane vai poder apurar isso com tranquilidade? Minas Gerais, faz um trabalho espetacular envolvendo doação de utensílios que já não servem mais para mim, produtos novos que ele busca na casa das pessoas, pessoas simples, mas que tem uma iniciativa bacana. Eu quero isso também. Você conhece alguém, não precisa nem avisar ele, a gente faz essa surpresa junto. Afinal de contas, o nosso Alterosa Alerta, o nosso Alterosa Alerta é feito para você e com você. Quero nos acompanhar no Facebook, Rafael? Lê para mim quem está comigo aí, vamos lá. Opa! Compartilha para nós, Minas Gerais. Está aqui, olha, o nosso Facebook está bombando, Stanley. Manda um abração para o Silvério, Silvério lá de Formiga, Valéria Rezende, Ana Paula Reis de Santa Luzia. São freguesas nossas aqui, né, Stanley? São sócias nossas. Vani Soares participando, a Érica participando. Está todo mundo aqui, olha, interagindo conosco no Alterosa Alerta. A Neide, lá do Vale do Jequitinhonha, Stanley. Um abraço para o Alto Mucuri, lá de Pedra Azul, viu? Nossa querida Neide. Todo mundo participando, o estado todo conosco aqui. A Alvarenga participando sempre também. São os nossos sócios aqui. É tudo nosso. Tudo nosso. Queremos mais tempo de jornal, está dizendo a Ana Paula Reis, lá de Santa Luzia, viu, Stanley? Bora. Virgolândia está participando aqui. Virgolândia. É isso aí, gente. O Henrique Maia participando, a Kátia querendo abraço, a Neide Quaresma, o Marcos Vinícius. Que bacana. E aqui a gente lê mensagens, sugestões de reportagem, denúncia. Pode mandar abraço, né, Stanley? Aqui é um canal livre para você poder participar conosco. É, ô Rafa, e tem uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, sabe? Que esse, o momento que a gente faz o nosso trabalho aqui, e aí é um jeito, eu tenho alcançado isso nas ruas. É um jeito diferente de fazer. Não porque eu queria fazer um jeito diferente, mas é porque é da minha natureza. Ô Stanley, e a gente diz aqui que é o seguinte, nem melhor e nem pior, né? Nós somos diferentes. É isso aí. Rafa, está no comando você aí, está certo? Está combinado, chefe. Vem pra cá, Minas Gerais. Dois caminhoneiros se envolveram em uma briga de bar e acabou com a morte de um deles, em Osasco, em São Paulo. A vítima ficou uma semana internada. Uma semana. Mas não resistiu aos ferimentos. Acompanha comigo. O velório de Jairo José Miguel Dias, de 37 anos, aconteceu na casa da família da vítima, em Serrania. Segundo o cunhado da vítima, Jairo tinha participado da paralisação dos caminhoneiros e estava voltando pra casa quando decidiu participar de um churrasco de um amigo no dia 24 de maio, numa mecânica em Osasco. E gerou um certo desconforto e o rapaz ameaçou o Jário que iria pegar o Jário. As imagens exclusivas divulgadas pela família mostram a vítima participando do churrasco com amigos e com Fabrício de Oliveira Manfio, de 28 anos, o suspeito das agressões. Segundo a família, Fabrício está de camisa branca e bermuda. Ele segura uma garrafa e segue para dentro do estabelecimento. De repente, começa uma confusão no local. Jairo aparece de camisa branca e boné. Ele parece estar segurando o objeto na mão, mas é contido por um homem que o derruba no chão. Fabrício vai em direção à vítima e dá uma garrafada no empresário. Em seguida, desfere alguns socos e prende Jairo no chão. Os dois começam a discutir novamente. Jairo pega um objeto no chão, mas é derrubado com um chute. Fabrício dá vários socos na vítima, mas é empurrado por um homem. Minutos depois, a briga continua. Desta vez, os dois caem no chão e trocam socos. Dois homens tentam separá-los, mas sem sucesso. Jairo é novamente agredido com socos e depois com um chute na cabeça. O empresário rasteja pelo chão, mas é espancado violentamente. Fabrício, então, pisa na cabeça da vítima pelo menos sete vezes. O caminhoneiro entra no carro e um homem parece querer levá-lo embora. Mas Fabrício sai e dá mais dois chutes na cabeça de Jairo, que permanece no chão sem movimento. Por fim, o autor decide fugir. Jairo ficou sete dias internado em São Paulo, mas não resistiu e morreu no final de semana. De acordo com a família, enquanto o empresário lutava pela vida no hospital, o autor continuava a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Espero que a justiça aqui no Brasil, aqui embaixo, seja feita e concretizada, porque eu vou me sossegar a ter paz, um pouco de paz, o dia que isso realmente acontecer. A resposta da TV Alterosa aos telespectadores que ela tem é muito forte. Eu pedi para que vocês acompanhassem comigo pelo canal do YouTube, quem não puder assistir pela televisão, e somos 14 mil pessoas. Hein, Bela? É, está aqui no canal do YouTube, 14 mil pessoas inscritas no canal do Alterosa Alerta. Então, muito obrigado por vocês atenderem em tempo real ao pedido que a gente faz aqui, tá, Minas Gerais? Mas, põe de novo, eu detesto isso e você sabe, mas põe de novo essas imagens para eu poder só falar um pouquinho. Você tem um país onde os caras estão brigando por causa de cartela de ovos. Você tem um país onde uma briga de bar termina com uma pessoa morta, essa lá em Osasco, o Cadu entrou conosco de Serrania, salvo engano, né? Tá aí, o cara pisando na cabeça do outro, sem, sem, já nenhuma reação, sem conseguir sequer expressar a capacidade dele aí. E esse aí chega com a violência danada. Eu queria perguntar para você, e eu quero fazer isso na pessoa do Rafael, se existe alguma legítima defesa nesse assassinato aí desse cara de branco que matou outro. Hein, Rafa? Ô Stanley, a princípio, olhando pelas imagens, não, né? Cara, porque, veja bem, existe uma característica muito grande na legítima defesa, que é aquela reação que você tem, imediata, eficaz e eficiente. Esse aí, não. Fração de segundos, né? É, e esse dentro do carro, saiu do carro, voltou para pisar de novo na cabeça do rapaz. Nossa senhora. Rapaz, que ódio é esse que está movimentando o nosso estado, Rafael? Que loucura, né? Que loucura, né, Stanley? E aí, o nosso amigo aqui que está acompanhando conosco, a Marisa Giacomini, lá em Lisboa, em Portugal, acompanhando aqui em tempo real no Facebook, ela está abismada com a violência no Brasil. É, e assim, a gente está vivendo essa violência como se ela não estivesse acontecendo perto de nós. Mas eu te falei, por exemplo, naquele dia do tiroteio na Avenida dos Engenheiros, lá na Pampulha, não é isso? Exato. Perto no castelo, o tiroteio veio na rua. Foi. Uma coisa absurda, às 11 horas da manhã. Final da manhã, exatamente, no final da manhã. E a naturalidade, né, nós estamos tratando como se fosse natural, né, normal, comum. Mas vamos lá, aquele bate-bola nosso sempre foi na faixa de Gaza? Não foi, Stanley. Foi na Rocinha? Também não. Então foi em algum bairro com alto índice de violência, num aglomerado aqui em Belo Horizonte? Também não, Stanley. Foi aonde, hein? Foi num bairro em São Paulo, um bairro grande, né, você vê ali, olha, não parece ser favela, não é um bairro... Estavam num bar. Estavam num bar. Simples assim. E aí, é o Matadouro, é o Matadouro. E eu continuo provando isso pra você, Rafael Martins, Minas Gerais, vem comigo, porque nós mostramos São Paulo, mas vou mostrar agora uma briga na porta de um bar, terminou com um homem esfaqueado e morto. Ah, na minha queridíssima e sofrida Ribeirão das Neves, que fica aqui na região metropolitana da capital. O outro envolvido foi socorrido para o hospital e seu estado de saúde é grave. Ou seja, como disse o Rafael Martins, temos, perdão da piada de péssimo gosto, mas temos homicídios lá e aqui, na tela do alerta. A confusão foi na porta deste bar, que era alugado por Fabiano Moura de Souza, de 39 anos. Tudo começou quando o proprietário, Edson Hermenegildo Celestino, de 33, chegou. De acordo com a polícia militar, o Fabiano alugava somente este imóvel e pediu provisoriamente a garagem do imóvel ao lado, que também pertencia ao Edson, emprestada para guardar o carro. Mas parece que ele resolveu realugar essa garagem para uma terceira pessoa. E o Edson não gostou. Ele veio até aqui para conversar com o Fabiano. Durante a conversa, eles se desetenderam e começaram a brigar. Na confusão, um esfaqueou o outro. Eles foram encaminhados para este hospital. Edson não resistiu aos ferimentos e morreu. O funcionário de Fabiano chegou na hora da briga e tentou evitar o crime. Inclusive, eu cheguei no meu amigo Fabiano, conversei com ele para deixar disso e tal. Achei que ele ia me ouvir, mas não me ouviu. Voltei para dentro do barzinho de novo. Nesse momento, quando eu chego na porta, o mal já estava acontecendo lá na rua. O Fabiano pegou um tijolo do outro lado da rua, lá. Não sei se era para se defender, de que maneira que foi que eu vi. Então, queria jogar no carro, mas o cara pegou, desceu do carro e saiu para a rua, andando. E até aí, quando eu penso que não, eu vi que foram os dois trovados para lá, agarrados um ao outro. E agora, mais eu não sei mais o que aconteceu dos dois lá. Aonde que foi facada, aonde que não foi. Quem deu, quem não deu, não sei. E o atrito está nessa questão. Quem iniciou, quem feriu o primeiro gol e está sendo apurado. E vai ser relatado no Redis, no BO do fato. Os dois estavam, cada um tinha uma faca? Não, na verdade, foi apenas uma faca. Aí, o início, na discussão, foi utilizada apenas uma faca pelos dois. Segundo a PM, Fabiano, que está internada em estado grave, tem passagens pela polícia. Pelos crimes de homicídio, lesão corporal e outros do código penal. Meu Jesus, amor. Rafael Martins, tribunal do crime, não tem perdão. Não tem perdão, Stanley. Lá funciona. Eu fico preocupado. É porque você está numa briga dessa num botiquim. Me perdoe a... Você chega ali para comprar água mineral para o seu filho. Uma água mineral para você. Nesse zum, 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 a facada come solta. Você está doido. E aí, você acaba sendo vítima porque simplesmente parou no lugar errado e na hora errada. Sem ter nada a ver com o peixe. E tem muita gente morrendo assim, viu? Muita gente morrendo assim. Muita gente. E a demanda da TV Alterosa é tão grande, mas tão grande, que por falar em Ribeirão das Neves, chegou para nós pelo Facebook uma demanda. Cleisson Augusto Silva. Cleisson, Cleisson. Augusto Silva. Pedindo que a nossa equipe vá até Ribeirão das Neves, no bairro Felislândia, para poder fazer uma denúncia que ele está com ela aqui. Cleisson, a equipe já está se deslocando, já está saindo para aí, porque dentro da nossa possibilidade... Qual que é o nome dele direitinho? É com G de gado. Cleisson. Meu querido Cleisson, desculpa a pronúncia aqui, mas enfim, a equipe já está deslocando para aí. E você que tiver o interesse em falar conosco, o telefone é 319-9752-0869. Está certo, minerada? Vem para cá, acredite em nós, porque na hora... Está aqui na tela. Na hora, dentro das nossas possibilidades, nós vamos estar cada vez mais colado com você. Está bem? Bandidos fazem reféns em assalto a banco em papagaios na região central do Estado. Eu havia falado aqui no princípio, né, Rafa Batista, que é tudo ocasional, né? Queima de ônibus, parece que é um roteiro. Assalto a banco, está no script. A mulher e a filha de um gerente desse banco, Stanley, dessa agência, que fica no centro da cidade de Papagaios, foram feitas reféns por bandidos que invadiram essa agência hoje pela manhã, Stanley. Segundo levantamentos preliminares da polícia, nós temos imagens aí, olha, né, dos veículos usados nessa operação. Segundo dados preliminares, Stanley, um dos bandidos tinha uma bomba amarrada ao corpo. Olha que loucura. E outros quatro clientes poderiam ter sido feitos reféns durante essa ação, que terminou com a prisão de um desses elementos, Stanley, que invadiram essa agência bancária, repito, no centro de Papagaios, hoje pela manhã, Stanley. Eu fico me perguntando, Rafael Martins, eu fico me perguntando, Minerada, qual é o tempo que esse cara vai ficar preso, tendo parado praticamente toda a cidade de Papagaios, em função desse delito aí, na minha opinião, de sequestro e etc, etc. A associação criminosa, como disse a minha querida Ju Cumpel, a associação criminosa para poder praticar um ato desse. Quanto tempo ele fica preso, Rafa? Olha, se tiver um bom advogado, vai ser liberado rápido. Rápido? Por quê? Por quê, Rafa? Porque a nossa lei, ela permite isso, né, Stanley? São várias brechas e que são estudadas pelos advogados para poder livrar a cara desses bandidos que acabam presos e ficam poucas horas, poucos dias numa cadeia. Poucos dias numa cadeia. E aí ele sai de lá recuperado, né, Rafa? Não sai, Stanley. O que ele vai fazer? Ele vai aprender, né, mais formas de praticar o crime. Mas eu tenho, eu quero fazer um pedido aqui à minha direção. Eu tenho, em relação ao sistema prisional, nós temos outras, temos uma notícia muito importante. Já foi motivo de visita da presidente Carmen Lúcia, há pouco tempo atrás. Eu queria pedir à minha produção que marque uma visita minha ao... qual que é o nome daquele presídio, que é a PPL, Rafa? GPA. 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 É o grupo, né, que formou essa parceria público-privada lá em Ribeirão das Neves, que trabalha a questão do sistema prisional de forma eficiente. Gostaria muito de mostrar esse episódio, gostaríamos de mostrar como é que funciona, porque o modelo tá colocado, tá posto. O modelo tá posto. Só não segue se não quiser. E é com... bem dirigido, né, pelo competente Rodrigo Gaiga, que faz esse trabalho de excelência lá em Ribeirão das Neves, viu? Então, ô, doutor Rodrigo, então, por favor, entre em contato conosco e veja com a sua direção se tá autorizado uma matéria nossa aí, pra poder mostrar. Porque fica parecendo que a gente tá aqui sempre falando da mesma coisa, repetindo o mesmo roteiro. Mas não, existem alternativas à prisão e alternativas que punem também. Não é só torneiozeleira eletrônica, não. É colocar as pessoas pra cumprirem no lugar onde vai ter, obviamente, uma entrega de prestação de serviço do Estado. De interação, de reintegração. Mas olha, um querido amigo, Bruno Júlio, postou ontem na rede social dele, e eu faço voz no comentário que ele fez, que precisamos abrir o olho, sobretudo na relação de escolha de políticos. Eu faço isso, não me referindo, obviamente, à eleição de patinga, mas, veja bem, a consideração é muito simples. Do jeito que está, te agrada? Do jeito que está, te atende? Do jeito que está, a sua vida está regular, tá boa, tá tranquilo pra poder sair de casa? Tá, se não consegue dizer que sim pras perguntas, você precisa trocar, trocar aquelas pessoas que têm o poder de fazer novas leis, ou aumentar a eficácia e eficiência da aplicação das leis. O domingo foi de eleição para os ipatinguenses, que foram às urnas, para escolher o prefeito da cidade de Ipatinga. Confira o resultado na reportagem do meu querido Saulo Bernardo. Acompanhe comigo. Nardiello Rocha, do MDB, ganhou a preferência de quem foi às urnas em Ipatinga. Ele vai comandar o executivo até o fim de 2020. Foi eleito com 34.697 votos, o que representou cerca de 36,33% dos votos válidos. O local de votação foi uma escola, no bairro Horto. Ele já ocupava o cargo de prefeito de forma interina, no lugar de Sebastião Quintão, que renunciou e depois foi cassado pelo TSE. Tenho convicção que eu cumpri o papel como candidato, abraçando o eleitor, participando com ele, levando as propostas para a cidade de Ipatinga, e acima de tudo colocando o projeto nas mãos de Deus. O segundo colocado nas urnas foi Daniel Cristiano, do PCB. O local de votação foi numa escola no bairro Ideal. Também no bairro Ideal, o candidato do PDT, Sávio Tarso, votou pela manhã. A candidata do Partido dos Trabalhadores, Lene Teixeira, tinha votado no bairro Canaã. Mas outros dados chamaram a atenção nas eleições de Ipatinga, o número de abstenção e votos branco e nulo. Segundo o TSE, 57.121 eleitores não foram às urnas neste domingo, o que representou quase 32% do eleitorado. Votos brancos, 6.232 e nulos, 21.328. A diplomação e a posse do prefeito e vice-eleitos estão marcadas para o dia 21 de junho. Tá aí, que Deus ilumine o novo prefeito, eleito democraticamente. Os ipatinguenses entenderam que era a melhor opção, né? E, enfim, tem nosso apoio. É o que eu digo sempre. Alguém me para na rua, algum pulo, ah, está, ele pega mais leve, é só fazer a coisa certa. É só não fazer treta. Fazendo a coisa certa, tem bate-palma no alerta. Se fez a coisa errada, o come no centro mesmo. Não tem conversa, não. E ainda bem que você, que quer pegar o Stanley mais soft, tem a opção de acompanhar pelo programa da manhã. E de manhã eu venho com a dose elevada de maracujá. Né, Bebela? Uma dose elevada de maracujá. É, não é? Aqui, deixa eu falar do fenômeno do TV Alterosa, pôs? Não vai dar para mostrar. Não, me dá aqui, meu tio. Deixa eu ficar nessa aqui, ó. Ô, Lu, esse aqui é o canal da TV Alterosa. No princípio do programa, do Alterosa Alerta, tinha 14 mil inscritos. Eu agradeci aos 14 mil e eu tenho 14 mil 998. Você vai me dar o prazer de poder aqui, ao vivo, avisar para a minha direção que nós em um programa crescemos mil pessoas. Um programa não, em coisa de 20 minutos. Crescemos para mil pessoas aqui durante o programa. Então vai lá, clica em acompanhar o Alterosa Alerta pelo YouTube. Deixa eu ver. Já deu, Bruno? Ah lá. Então tá bom, já apareceu mais um. Então vem comigo. Minas Gerais, é um grito. Eu tava preocupado. Rafael, eu tava preocupado em achar um bordão. Mas esse Vem Comigo Minas Gerais já foi. Esse é bom demais. Já foi. É tudo nosso. Aqui. Já vou lá pra você. Deixa eu achar aqui de novo. Pelo que Bruno tá falando comigo. Pelo que Bruno tá falando comigo. Ah, Minas Gerais. Ai, que beleza. É... Deixa, deixa... Ah, não tem conversa não. Tá aqui. Você quer de dar inveja à Bolsa de Valores. Não é verdade? É, com certeza. Só fecha em alta. Eu pedi dois. Já são 15.016 pessoas. É por isso, Minas Gerais. Pode me dar aqui. É por isso, Minas Gerais, que todos os dias, todos os dias a minha família sabe, e os meus amigos que trabalham comigo sabem. Todos os dias, eu agradeço a Deus por ter me permitido conhecer o Grupo Diário Associado, conhecer a TV Alterosa, conhecer cada um dos funcionários que trabalham aqui. Não é fácil pra nós, como não tá sendo fácil pra empresa nenhuma, mas nós temos uma coisa que é muito difícil hoje nas empresas. As pessoas que estão trabalhando comigo sabem que esse não é um programa do Stanley, não é um programa da TV Alterosa, não é um programa do Diário Associado. É um programa feito pra você, de um jeito completamente diferente. Sabe qual? O seu jeito. O morador do bairro Landi, em Ribeirão das Neves, entrou em contato com a nossa produção para denunciar uma cratera gigante que se abriu no lote dele. Isso aconteceu após uma obra da Prefeitura e da Copasa. Ele está indignado e chamou a nossa equipe até lá e a gente foi. A Júlia Martins esteve no local e registrou tudo. Vem comigo, Minas Gerais! Stanley, nós estamos de volta aqui no bairro Landi, em Ribeirão das Neves. Eu tô aqui na rua 7, na altura do número 183. E acredite se quiser, aqui onde eu estou, Stanley, é o quintal da casa do Sr. José. Esse aqui é um resultado de uma obra que foi feita entre a parceria da Prefeitura de Ribeirão das Neves, juntamente com a Copasa. Eles fizeram um trabalho de pavimentação numa rua 6, que é a rua acima aqui da nossa. E eles desviaram, a Prefeitura, juntamente com a Copasa, desviou toda a água pluvial, jogando pra dentro de dois lotes. E ao longo desse tempo, dos anos, como o volume de água que desce é muito, vem causando toda essa erosão aqui. Stanley, o Sr. José tá explicando pra gente que durante o período de chuvas, a situação aqui se agrava muito. A água da chuva, ela vem descendo toda através dessa erosão e ainda recebe outro volume de água que desce por outro lado do lote e se encontra aqui embaixo, exatamente no quintal dele. Aí a água empossa, empossa muita água aqui ao redor da casa dele, trazendo muitos transtornos. Pra poder escoar a água que vem, que fica no lote dele, foi preciso que o Sr. José fizesse um buraco, Sr. José, no muro? Sim, foi feito essa passagem aqui. Cominei com o nosso vizinho, eu fiz essa passagem aqui. Agora a água invade também todo o lote do vizinho. Aí depois daqui vai pro outro lote do vizinho, até sair no córrego que tem aí embaixo. Stanley, nós chegamos aqui na Rua 6, que é onde foi feita a obra pela Prefeitura e a Copasa, que está atingindo a casa do Sr. José. Nós podemos observar aqui, ó, que tem uma água que tá escorrendo de uma casa, de uma rua ali de cima, e ela está descendo exatamente no lote. Ou seja, toda a água que escorre nessa região, ela vem, ela desce pela Rua 6, passa por essa entradinha aqui que a Prefeitura fez, e vai direto pro lote. E nós já estivemos na Prefeitura de Ribeirão das Neves, conversamos com o secretário de obras, e até hoje nenhuma providência eles tomaram. A última vez que nós estivemos lá, nem o bairro Landim eles a reconheceram. Nós tivemos que levar pra ele lá uma guia nossa de PTU, né, pra provar que o bairro existe, que nós existimos, e que o problema que foi causado por uma obra mal feita, também existe. É, dentro da agenda que já estiver pré-determinada aí, diretora, marca uma ida minha lá, à tarde, pra eu poder, eu mesmo, falar com o secretário de obras, porque não é possível a pessoa emitir um boleto de cobrança e não reconhecer o bairro que tá. Eu vou aí, Landim, vou aí, vou pro intervalo e volto já já, minerada. Rafael Martins, então vamos despedir da nossa minerada? Vamos lá, teve muito bom, viu, Stanley? Graças a Deus. Graças a Deus. Mais um dia que nós encerramos aqui na TV, mas vamos continuar trabalhando pra que amanhã possa ser melhor do que hoje. E amanhã tem Alterosa Alerta às 7 da manhã. Sete horas da manhã e contamos com toda Minas Gerais, né, Rafa? Exatamente, Stanley, vamos estar juntos. Uma posição muito clara. Rafael, receba em meu nome e estenda a todos os nossos profissionais Alterosa Alerta. o meu agradecimento pessoal, do Stanley, pra todos vocês. Que bom. Eu faço isso na sua pessoa. Obrigado, meu amigo. Forte abraço, Minas Gerais, até amanhã, sete horas da manhã. Valeu, Minas Gerais, um abraço.